Olá pessoal, nós funcionários de empresas, principalmente empresas terceirizadas, somos descartáveis, como um copo descartável, as empresas usam nossa força de trabalho e no final nos descartam, estou falando isso gente porque ontem ao chegar para trabalhar sou funcionário de uma empresa terceirizada, presto serviços para uma outra empresa ao chegar para trabalhar, fiquei surpreso, trocaram a nossa encarregada que estava há mais de um ano trabalhando com a gente e fiquei triste porque não avisaram para a gente, nem apresentaram a nova encarregada cheguei para trabalhar, já estava a encarregada nova e ela própria se auto apresentou para a gente e falou que a encarregada antiga não iria mais fazer parte lá do grupo então fiquei triste porque as empresas elas falam para a gente funcionário avisar tudo com antecedência, mas quando é ao contrário eles não avisaram nada não avisaram nada para os funcionários nem para a gente se despedir da encarregada antiga que estava há mais de um ano com a gente nem para a gente fazer pelo menos um bolinho, uma festinha de despedida ninguém avisou nada, chegamos lá, tudo tinha mudado fiquei triste né mas boa sorte para a nossa encarregada antiga no outro posto que ela foi e o que eu falo é que foi assim né diferente do xadrez, do jogo de xadrez onde os peões vão na frente e a rainha atrás, dessa vez caiu primeiro a rainha e provavelmente os peões vão atrás achei muita falta de consideração com os funcionários muito obrigado, aquele abraço obrigado, obrigada, 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 Obrigado.